E aí Comeu o mato, comeu o mato Só tu mesmo que não subiu, hein doido Vai lá, desce e sobe Sol de raiva, vai lá Vai lá, sol de raiva Vai lá, sol de raiva Desce e sobe pra te ver Vou cair, vou cair Sol de raiva, vai lá Vou cair, vou cair Só de raiva, só de raiva Ele descia e subia, né Já trouxe pra corda mesmo Meu irmão ali, rapaz, quase tomeu um tombo ali